E aí, e aí, e aí, porra? Caralho, ele saiu me fuzilando, velho. Vai matar, vai matar. De nada, ele me deu uma facada, velho. Rapaz, aqui é o canal oficial. Deixa o likezão pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder as melhores partes da live. É nóis, um beijão de zerozinho. Bora! É, calma? É, eu acho que é quando joga com o som do áudio do jogo aqui, e fica meio... Vai, travou. Ah, na viola, ele tá bom. Viado. O cara me segurou o dedo de double vector. Não, tá de boa, pô, tem que cair ou não? Não, pô, mas eu não consigo falar contigo, então eu quero dar uma resada aqui, pô. Relaxa, umazinha só, ninguém morre, não. Você morre, chat? Jogar umazinha com ele com o som bugado? Viado, não é possível. Viado, olha essa porra. Boa, boa, peguei, peguei. Acho que ela tá com o coco da porra, velho. Agora acabou, né? O botequinho. Agora acabou, acabou. Tá. Cadê, rapaz? Deixa o likezão pra nós aí, pra dar aquela moral. Mas vem cá, viado. Tu joga um futebolzinho aí na posse, na área aí, ou não? Não, papo reto. Vou lá pra posse, às vezes, pra soltar a pipa. Lá na Serra Alta? É. Ah, da hora. Ali é bom, pô. Acho que esse cara tá no céu, viado. Tá muito rápido, acho que tá voando. Esse cara que tu comprou. Ele tá indo lá pra Forte, fora o boteco. Olha ele voando lá. É voando, né? Vai cair em cima do Forte, não tem como pegar essa porra, não. Aí vai pro drop, né? O dropzinho ali, o cara sempre vai, ó. É, ó. Eu iria pro drop. Tá quantos anos, meu mano gordinho? Minhoca? Eu tenho 16. 16, da hora. Tu joga bem, velho. Tu não tem a move, não, tá ligado? Mas tá com a sense da porra. É, filho. Às vezes tem até a move, né? Mas eu prefiro ficar parado igual um boteco, esperando a tarde do jogo. Eu dei da minha alguém lá, na mina, lá... Bloquezinha. Quer voltar lá? Não, dá pra voltar. Bora lá, então. Tem cara comigo aqui também. Tô voltando. Matei aqui, mas é poceiro. Vai voltar. Tem que tomar cuidado aqui de corte também. Voltou. Tem gente aí também, clock? Tem. Tá. Eu ia da puta pra ouvir a SKS, mano. A SKS é só porradão, velho. Tá com porradão ruim de não a SKS, velho. Amehadaço, velho. Tapa aí, tapa aí. Filha da puta. Já era. Eu já saio e falo pra ir atrás do próximo. Doido. Ele foi uma moedinha boba. Ele comprou um mato aqui pra gente pegar ele. O cara aqui tem aqui, ó. Casa verde. Acabou de cair no paraquedas. Lógico que eu acho que também tem. Toma. Tá, derrubei um. Vai matando aqui. Vou matar aqui o cara daqui. Acho que tem túnel aqui, mano. Tem túnel mesmo. Tem um miserável por aqui. Derrubei outro. Cash estudo. Cash bem. Ah, desistiu. Caiu alguém aqui que eu ouviu. A bola em pé é uma merda, hein. Tem que fazer um V4 doido aqui, louco. Começou, hein. Tô vendo um aqui já, hein. Maravilha. Oi, meu chapa. O cara tá miadão. Não vou dar uma ilumão, não, não, mano. Tinha dois aqui, mano. Caralho, que sal da porra. Matou? Matei. Matei um. Tem que pegar o outro agora. Já, fudeu aqui, hein. Eita de troca. Ai, meu Deus. São três. Tô fora. Três, três, hein. Vai lá e salvar que é melhor. Vai lá. Caralho, o cara tinha muita gente, velho. Achei que era um só do nada que começou a vir. Gente, gente, gente é tarde de gente. Operou o rabo pra caber mais pica. Eita, mãe, miséria. Já sabe, morrer muito, cara. Ó. Viado, não vai. Não vai. Não vai. Fudeu, mano. Fudeu. Fudeu, garotinho. Derrubei dois aqui, ó. Caralho, gordinho. Tô entrando num sal da porra aqui. Tá salgadinho. Tem dois salgando. Tem dois me salgando aqui, mano. Três. Três na ponte salgando. Atira neles aí, viado. Passa aí um pouco da pressão alta aqui, viado. Pressão alta, gordinho. Pressão alta, gordinho. Não vai dar, cara. Não vai dar, cara, não. Não vai dar um gelo aí pra tu vir, né? Pelo gelo. Viado. Esse cara vai me, vai me tacar tudo que tem pra me matar. Isso sim. Ai. Tem nem como eu me dar uma. Ai. Para, porra. Fudeu, gordinho. Tô chegando. Ai, caralho. Caralho, gordinho. Sai vivo daquela porra. Ó o Boteca aí que pulou pra te matar. Deixe aí. Mata aí. Vai matando, viado. Que eu tô fudido aqui. Tá rilando aqui, mano. É dois? Porra, cara. Tinha dor da... Olha o filho da mãe. Tinha dor da garena aqui, mano. Tem um aqui em cima da ponte aqui. Tá, tem dois caras vivos contra a gente só. Tem um coquinha aqui em cima da ponte que tá me danciando pra caralho. Deu um coquinha nele pra ele já ficar logo como? Doido. Mas, galera, ele vai entregar esse cara. Daí a gente não tem como descer, não. Mas o squad dele a gente matou tudo. É, tem dois caras vivos, ó. Brilhou, brilhou. Agora é isso. Eu tenho um só. Acabou agora. Agora é doido em Teteras. Que isso, porra? Pé da puta, mano. Peraí, ele é louco, ele é meu louco. Viado, ele vai ficar doido aqui que eu vou trancar ele pra fora do gás aqui. Ele vai ficar doido, mano. Solta esse trancar com ele que tem como isso aí, mas não. Ele tá aqui, ó. Ele quer me pegar bolado, viado. Ele tá doido pulando aqui, ó. Olha lá. Caralho. Ele tá com uma... Mano, é... Caralho, ó. Pê no vento na mão aqui, viado. Doido pra usar em mim. Olha lá. Ele vai segurar o dedo, né, porra? Viado, ele vai segurar o dedo, mano. Ele tá só esperando o momento certo. Eu vou fingir que eu tô dando tiro aqui. Fudeu, mano. Fudeu, mano. Ele tá usando um monte de porra aqui, ó. E aí, e aí, e aí, porra? Caralho. Ele saiu me fuzilando, viado. Vai matar, vai matar. Viado, ele me deu uma facada, viado. Que boteco bizarro. Como que ele vai sair dali agora? Ele não vai sair, não, pô. Ele vai falecer. Mano, que é a parte que tu vê ele passar correndo aí, tá? Olha lá. Olha lá, ele está gastando tudo. Ele tá gastando tudo pra não perder. Pra falar que usou. Ela se explodiu. Caralho, gordinho. Que porra é essa? Que cara bobo da porra. Abaçamos, abaçamos, cara.